Apesar do registro de alguns casos de Covid-19 nas escolas do Conselho de Ribeira Grande, em Santo Antão, o delegado escolar António Maurício avança que as aulas funcionaram sem muitos sobressaltos. Segundo disse, os casos aconteceram em poucas turmas e tiveram o acompanhamento da Delegacia de Saúde do Conselho. Por isso, faz balanço positivo do ano letivo e afirmou que neste momento estão na fase final da avaliação dos alunos do 12º ano e a outra parte dos estudantes do básico e secundário estão em fase de conclusão. No ano transato, o Conselho da Ribeira Grande de Santo Antão teve uma taxa de aprovação de 90%, ou seja, 2.886 alunos aprovados.